Dada Dada Ele é siu si man Dada Ele é siu si man Ele é siu si man Ele é siu si man Siu si Ele é siu si Dada Ele é e de dedim Ele é e de de baixo Quem é para? Ei, você já quase 2 anos Como é? Como é? Esse é o que é? Esse é o que é? Como é? Como é? Como é? Olha 1, 2, 3, 2, 3 1, 2, 3, 2, 3 Uh! 1, 2, 3 2, 4 1, 2, 3 November 5, 25 1 1 2 1 2 Tchau.